Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e esse vídeo aqui é pra você que me acompanha no YouTube e quer tirar uma dúvida comigo. Eu vou fazer assim, eu tô de férias, mas eu vou gravar alguns vídeos aqui nas minhas férias pra vocês. Então, se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários aqui embaixo o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar essas dúvidas, vou pegar as principais dúvidas, vou compilar e vou gravar um outro vídeo aqui nas minhas férias e vou postar aqui no YouTube direto. Então, se você quer tirar sua dúvida comigo, coloque sua dúvida aqui embaixo, porque eu vou estar lendo, vou compilar e no próximo vídeo eu respondo, tá bom? Grande abraço, deixe sua dúvida.